Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô de volta e hoje eu tô trazendo mais um livro meu pra ler com vocês Mostrar pra vocês e também fazer sons muito relaxantes Eu percebi que o último vídeo de ASMR foi muito bem para os padrões do canal, então por isso eu resolvi fazer mais alguns Então se você tá gostando do conteúdo, não esquece de contar pra mim que aí eu trago outros livros meus e leio aqui com vocês E até outros conteúdos de ASMR, caso vocês realmente gostem, ok? Hoje eu vim trazer um dos meus primeiros bebês Esse livro se chama Onibus Onibus da Meia Noite E ele foi um dos primeiros livros que eu lancei profissionalmente Aliás, gente, ele foi o primeiro livro que eu lancei profissionalmente Eu tenho o primeiro livro antes desse Mas ele foi um livro quando eu tinha, quando eu era criança, eu era muito jovem E eu comecei a escrever esse primeiro livro quando eu tinha 6 anos de idade E aí foi uma publicação independente E eu considero mais uma diversão mesmo aquele livro Eu já fiz um vídeo aqui no canal lendo pra vocês E esse daqui foi o livro que eu já lancei sendo adulta E na época eu consegui uma editora, fiquei muito feliz Hoje em dia eu não tô mais com essa empresa E, portanto, o livro ele tá com outra capa Essa é a capa antiga, tá bom? Eu acabei de relançar ele lá na Amazon Então, se vocês quiserem, vocês podem acessar pelo link aí na bio, tá? E a capa vai tá diferente E é justamente por isso Porque essa é a edição antiga, ok? Mas vocês podem conhecer a edição nova E a capa nova tá muito bonita também Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre esse livro Bom, o título dele é O Únibus da Meia Noite E ele é um livro de romance Como vocês podem ver, ele é bem mais fininho do que o outro livro que eu trouxe Eu não costumo escrever livros muito longos O outro livro que eu trouxe, que eu li aqui com vocês Ele foi o primeiro livro que alcançou aquela quantidade de páginas Porque a maioria dos meus livros tem essa quantidade aqui Cento e poucas páginas E eles são bem curtinhos Dá pra você ler numa sentada Eu sinceramente gosto Eu gosto desse objetivo Como eu já comentei com vocês algumas vezes E foi assim que ficou a primeira edição do livro Agora eu vou mostrar os detalhezinhos pra vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar a parte de trás E eu vou ler pra vocês E eu vou ler pra vocês a sinopse Como vocês podem ver A classificação indicativa é de 16 anos Porque trata de alguns temas um pouco sensíveis Vou ler pra vocês, tá? Meia-noite Nova York Dois destinos se cruzam Duas pessoas quase sem esperança Ana fugiu da casa dos pais para realizar o sonho de ser artista Mas nada parece estar dando certo Ainda mais agora Que terá uma nova vida para cuidar Mark está se adaptando uma nova cidade a um novo emprego No entanto sente sua vida esvair-se por entre os dedos Enquanto tenta manter a fé Da troca de olhares surge um pacto e um relacionamento improvável Uma jornada incomum de duas pessoas completamente diferentes Uma história de amor, perda e renascimento O que vocês acharam? Como vocês podem ver É um livro de romance de duas pessoas desconhecidas E eles se encontram de uma maneira um pouco inusitada Na última parada do ônibus Onde só eles dois estavam no ônibus Vocês já vão ver como é que eles se encontram Porque eu vou ler o primeiro capítulo com vocês E a partir desse dia que eles se encontram Eles formam um pacto Que vocês já vão ver Que tipo de pacto é esse? E um romance surge E várias outras coisas também Eles crescem muito juntos Eles passam por muitas 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 Experiências Bom gente E agora eu vou ler pra vocês O texto O texto Que tem aqui na orelha O texto Que tem aqui na orelha O trecho O trecho O trecho da orelha Ele é alguns quotes Ou seja, são algumas partes do livro Que chamam a atenção e que contam um pouco sobre a história Então eu vou contar pra vocês agora Vou ler aqui Tá? Vamos lá E não sabia o porquê Mas Olhando naquele momento Já conseguia sentir subitamente um grande carinho por ele Algumas pessoas tem essa habilidade Serem gostáveis Havia algo em como ele olhava para ela Não era como se enxergasse quem ela era de verdade Mas Alguém diferente Alguém que valia a pena acreditar Uma versão Muito melhor dela O que vocês acharam gente? E tem mais um trechinho aqui Eu vou ler Mark gostava de tudo o que via em Ana Mark gostava de tudo o que via em Ana Não era nem de perto o tipo de garota pelo qual costumava se interessar Mas era muito melhor Era diferente de tudo o que ele imaginava Especial De formas mais intrigantes Então aqui Vocês estão vendo São dois trechos do livro Um sobre o que Ana acha de Mark e o que Mark acha de Ana em determinado momento do livro E É isso que foi colocado aqui Na orelha do livro Vamos agora ver alguns detalhes Aqui nós temos a folha na contra capa né Aqui nós temos a folha de rosto Essa versão do livro Essa versão do livro como vocês já sabem Não está mais disponível para compra Mas eu trouxe para vocês verem porque ele é muito bonitinha Vocês podem ouvir a história do primeiro capítulo que é o mais interessante né É Então vamos lá Olha aqui as folhas a mais amém Olha Aqui eu tenho a minha dedicatória Psssss A minha dedicatória é muito simples Ao meu Fantasminha Mais uma vez Fantasminha É um apelido Que eu dei ao meu namorado Tem uma história por trás Mas eu não tenho como contar para vocês agora E eu dediquei a ele porque ele sempre me apoia Ele sempre lê os meus livros Ele sempre acompanha todo o processo De escrita dos meus livros E é por isso que eu dedico a ele Quase sempre Bom gente Esse é o primeiro capítulo Tem aqui um ônibusinho Tem aqui um ônibusinho E um pontilhado Marcando a trilha por onde ele passou E esse pontilhado forma um coração E no meio desse coração está a numeração Apresentando o capítulo E eu amei essa diagramação Ela está bem parecida na nova versão Porque eu não achei Que mudar seria uma coisa boa Agora Eu vou ler com vocês o primeiro capítulo E eu gostaria muito que vocês me dissessem aí embaixo O que vocês acharam Não esqueçam que se vocês ficarem curiosos Para ler o resto do livro Vocês conseguem adquirir pelo link aqui embaixo Então vamos começar A meia-noite de Nova York A garota entrou no primeiro ônibus Que viu passar na frente do seu prédio Na frente Na mente de Ana Era como se mil pessoas caminhassem ao mesmo tempo Mas ela empurrou toda aquela barulheira Para o fundo do seu cérebro e respirou fundo Prometeu a si mesma que não iria mais chorar Afinal de que adiantava chorar lágrimas sem solução Não havia sobrado mais lágrimas a serem derramadas E ela sabia disso Sentou-se quase nos fundos do veículo Que estava vazio Exceto por mais um passageiro A qual ela não deu importância Acomodada em seu assento Concentrou-se na cidade Enquanto ignorava sua perna direita Que balançava involuntariamente Sem parar Forçou-se a admirar as luzes Sempre acesas de Nova York E as pessoas que nunca param Olhou atento Enquanto alguns comércios fechavam as portas O fato de sentir-se apenas mais uma pessoa no universo Fazia com que seus problemas não parecessem tão grandes assim Mas também fazia parecer Que eles não tinham importância para mais ninguém Pensou no quanto isso era reconfortante e angustiante ao mesmo tempo Ana perdeu-se em seus pensamentos por tanto tempo Que sequer notou o passar E só despertou para a realidade quando sentiu um solavanco Olhou pela janela Do lado de fora estava uma encruzilhada deserta Onde não se via qualquer movimento E sequer sabia em que parte da cidade estava Fazia algumas horas que as paisagens haviam deixado de ser imagens E se tornaram apenas porrões Afogados no seu turbilhão de pensamentos Os postes de iluminação não faziam o local se tornar nem um pouco menos macabro E ela não tinha a menor vontade de caminhar por ali sozinha O motorista bradou Última parada da noite Precisam descer agora O som grave da voz pareceu tela tirado do transe Merda Pensou Não devia ter ficado viajando tanto tempo Agora teria que encontrar o caminho da lei para a casa Por um minuto Tomada pelo mau humor de ter ficado Distraída por tempo demais Sequer assinou Antes de se levantar Pegou a sua bolsa de transpassar Coberta de bótons de suas bandas preferidas E ajeitou no corpo Caminhou aborrecida pelo corredor E quando já estava quase na porta Percebeu que o rapaz ainda não tinha se levantado Eles eram os únicos passageiros no ônibus E a sua figura parecia bastante mórbida Coberta pela sombra e as mãos dentro dos bolsos do casaco cinza O capuz compreendo sua cabeça Porque ainda não tinha se levantado Aquilo só podia significar que ele estava esperando que ela descesse primeiro Antes que pudesse ter qualquer reação Ele pareceu se dar conta De terem parado e se requeu imediatamente Ana desceu as escadas do ônibus Mas já sentia a sua presença atrás dela O medo a fez sentir como se tivesse algo queimando dentro da sua coluna Viu-se na rua deserta Tentou encontrar qualquer lugar movimentado para onde pudesse correr Mas não via nada O ônibus fechou as portas atrás dela e seguiu seu caminho Merda, Ana, merda Parabéns Valida e morta numa vala Belo obituário Pensou Já tarde demais por um momento Prendeu a vontade de jurar A pior parte era que não tinha levado qualquer Dinheiro com ela Além do cartão de passagem de ônibus Se ele estivesse atrás de dinheiro Poderia ficar muito decepcionado E esse era o perigo Ficou parada e sem saber o que fazer Preferiu aceitar seu destino Parou na calçada e num súbito movimento Observou o sujeito passando pela sua frente Achou que fosse abordá-la naquele instante Mas em vez disso ele continuou andando O rapaz seguiu pela calçada tranquilamente E quando viu o banco Que estava morbidamente posicionado em sua frente No meio da calçada daquela velha encruzilhada deserta Sentou-se Nele Como se fosse alguém que quisesse passar o tempo despretensiosamente Ana continuou paralisada por um tempo sentindo-se um pouco ridícula por estar sentindo medo Mas também outra coisa que ela não sabia o que era Por algum motivo aquele rapaz solitário Sentado num banco casualmente no meio de uma encruzilhada A fez pensar em si mesma Não tinha porque falar com ele Mas também não sentia qualquer vontade de ir para casa Esperava que aquilo não fosse a ação de um futuro arrependimento Andou na direção dele Parou alguns passos de distância Mirou o espaço vazio ao lado dele E sem pensar muito Sentou-se Os dois ficaram calados A respiração bavorando Em forma de vapor na noite fria Por um momento Ana teve quase certeza De que aquela tinha sido uma péssima ideia Mas agora seria estranho levantar-se e simplesmente ir embora Achei que fosse um assaltante Começou O rapaz esticou um sorrisinho Ana conseguiu ver pela sua visão periférica Embora ainda cobrisse parte do seu rosto Com o capuz que tinha sobre a cabeça Eu percebi Ele respondeu Os dois se entreolharam por alguns segundos Ana analisou sua aparência brevemente Assim como ele analisou a dela Ele era jovem Aproximadamente na faixa dos vinte e poucos anos Branco Tinha olhos castanhos Gravados com olheiras profundas E havia uma careca sob o seu capuz Sua beleza era extremamente comum Nada de especial Já Ana tinha uma aparência muito mais chamativa Seus cabelos escuros contrastavam com sua pele branca e pálida Como papel Os olhos negros eram marcados com lápis de olho e delineador borrados E tinha um pince no nariz Ela vestia um grosso casaco com isolamento térmico e por dentro Uma camiseta da banda My Chemical Romance Mas algo era diferente nos olhos dela Apesar da aparência intimidadora Seu olhar tinha um ar de empatia Já que não é um assaltante O que está fazendo aqui tão tarde? Sentado num banco sozinho Perguntou casualmente Não sei Acho que precisava de um tempo sozinho Em algum lugar Contou Também casualmente Mas e você? Indagou O que faz aqui? Porque entrou num ônibus e desceu no meio do nada E decidiu conversar com um estranho Ana encarou o nada e soltou uma baforada pesada Sentiu uma angústia tomar conta do seu peito Ou lembrasse do que estava acontecendo E teve um gesto automático de quando estava nervosa Alcançou a caixa de cigarros no fundo do bolso e o isqueiro Pegou um cigarro Botou entre os lábios e acendeu com o isqueiro O sujeito ao seu lado assistiu tudo Ficando um pouco curioso sobre o porquê da pausa dramática Ela tragou profundamente e soltou a fumaça no ar Sentindo um alívio ao dinheiro Depois disso Fechou os olhos pensando em como dizer aquilo em voz alta pela primeira vez Eu Estou A voar como se encasgasse Meio que grávida Olhou rapidamente nos olhos do rapaz Ainda sem nome E desviou logo em seguida nervosa Levando o cigarro aos lábios de maneira apressada Descobri hoje É meu último cigarro a propósito Esclareceu Ao lembrar-se de que estando grávida Provavelmente aquele não era um bom hábito a se manter durante a gravidez O homem encarou a rua Encheu o peito de ar Sentindo o peso da notícia e o que aquilo deveria significar E ponderou Uau, que coisa hein Sentiu-se ridículo por um minuto por sua única contribuição Ter sido aquele comentário Depois lembrou-se de uma coisa e bufou um riso sarcástico Ana, que já não estava muito bem Virou-se chocada Ao ouvi-lo rir O que foi? Por que está indo? Ele olhou para ela e conteve o riso no sorrisinho Não, nada, é que... Acabei de perceber que nós dois estamos em situações bem alarmantes O que quer dizer? Você também estava errado Aquilo fez rir mais uma vez Bom Encolheu os ombros No suspiro Descobriu a cabeça tirando o capuz Deixando a sua careca mostra Eu tenho câncer Ana ficou quieta encarando-o sem saber o que dizer E encolheu em seco Isso é uma merda Foi o que conseguiu dizer Ele acendiu pressionando os lábios É, faz alguns meses que descobri E quando não consigo dormir Às vezes me pego fazendo loucuras como essas Entendi Mas estar grávida não é tão ruim Ao menos vai deixar sua marca no mundo Ela apavorou sarcasticamente Eu não dou a mínima em deixar minha marca no mundo Quer dizer, talvez já tenha ligado Deu de ombros Eu sonhava em fazer a diferença como artista Mas agora Sou uma mulher de 23 anos Que está grávida Tenho emprego de merda Não fala mais com os pais E não sabe como vai conseguir manter uma criança Eu não tenho realmente com quem contar Isso muda minha lista de prioridades Ana espelhou novamente a fumaça do cigarro Lembrando-se do sujeito Eu conheci ele numa festa Nós não temos muito contato E para falar a verdade Não sei se ele é o tipo de cara Que eu gostaria que tivesse contato com esse filho Voltou Houve um minuto de silêncio Maggie refletiu sobre o que ouviu E curvou um sorrisinho Mal descobriu a gravidez Já está pensando no que é melhor para o seu filho Algo me diz que vai ficar tudo bem Mostrou um sorriso encorajador para ela Pensa que se um dia você tiver câncer Não que eu queira que isso aconteça Mas você vai ter alguém para lembrar de você Não sei se essa doença me levar Alguém vai lembrar de mim, sabe? Ana ficou séria Por que está dizendo isso? Virou-se para encará-lo Talvez você precise ver um terapeuta Não, ele riu Estou falando sério É que eu não tenho família Meus pais morreram faz um ano E eu me mudei para essa cidade Porque acertei uma proposta de emprego Não conheço ninguém E acho que as pessoas que conheciam na minha cidade Não dão a mínima Só se você tivesse sido um babaca Ana replicou com sinceridade Pessoas esquecem hábito de babacas Mas você não pareceu Jogou a ponta do cigarro na calçada Mas isso Que disse Me fez pensar Se eu morresse e meu filho ficasse aqui Ele estaria sozinho assim como eu estou E eu não quero isso para ninguém Eu acho que ambos temos que nos preocupar com a solidão Refletiu Mark Ana ficou em silêncio e pensativa Observou o deserto ao seu redor O poste de iluminação que apontava sua luz amarelada Para o meio da escrocilhada E entre pensamentos teve uma ideia Mas não precisa ser assim Mark afetou Querendo saber o que ela queria propor Ela mesma no fundo estava achando uma loucura Mas ainda assim seguiu seu instinto Acho que temos nos encontrado esta noite Temos pegado o mesmo ônibus E sermos dois fodidos e desamparados Não te dá uma ideia do que fazer Mark compreendeu a sugestão O que está sugerindo Quer fazer um acordo? Estendeu sua mão para ela A partir dessa noite Cavaleiros da meia-noite Unidos venceremos Ela riu Segurou a mão dele e se cumprimentaram Selando o acordo Ambos sorriram um para o outro Agora só faltam os cavalos Ele comentou Ana soltou um riso espontâneo E ele observou como a sua risada Tinha um ar de inocência apesar de tudo Eu sou Ana Ela disse Mark É um prazer Mark O que acho que saímos daqui? É uma boa ideia Sorriram e requeram-se do banco onde estavam sentados Começaram a caminhar lado a lado com a casualidade de quem já se conhecia há muito tempo Espero que o metrô seja nessa direção Aham, concordou Mark Acha que temos como fazer isso dar certo? Quer dizer Eu não acho que nós iríamos ser amigos se não tivéssemos nos conhecido nessa situação Levemente bizarra Riram Ana ficou com aquelas palavras na cabeça Talvez fosse aquilo que ela precisava Acreditar que tudo daria certo Embora ela não fosse muito boa naquilo Andaram pelo quarteirão percorrendo calçadas com negócios fechados Alguns carros começaram a surgir correndo de um lado para o outro Nova York não dorme Pode-se passar por uma encruzilhada deserta Mas alguns metros depois veram a multidão Caminharam juntos até a estação de metrô Mais próxima e na plataforma de embarque onde se separariam Pararam na frente um do outro para se despedirem Então Ana encolheu os ombros um pouco desconcertada Acha que devemos trocar número de telefone Oh sim Maqui atentou-se de súbito Tateou os bolsos em busca do celular Desbloqueou E entregou a Ana Que fez o mesmo com o dela Ambos discaram seus números no telefone E salvaram os contatos um do outro Ao devolverem o trem que iria para o lado que a namorava chegou Ela mostrou um sorrisinho contido e assinou timidamente e indo embora Maqui sorriu e observou entrar no trem por um tempo Assistiu distraitamente Ana caminhando pelos vagões e o trem se distanciando Quando já não havia mais sinal dela Olhou a tela do seu celular na sua mão Nele pode descobrir qual era o sobrenome dela Coen Ana É isso gente Esse foi o fim do primeiro capítulo Eu espero que vocês tenham gostado O link está na descrição mais uma vez Eu gostaria muito que vocês comentassem dizendo o que acharam do vídeo Se vocês querem mais vídeo Se vocês gostaram Foi bem difícil Porque tem que estar o silêncio absoluto E não é tão fácil Mas eu consegui Muito obrigada por ter ficado aqui Espero que você tenha conseguido relaxar, relaxar, relaxar Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau